Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na noite dessa última segunda-feira, no município de Nova Olinda do Norte, dois policiais militares da Companhia de Operações Especiais e do Batalhão Ambiental da Polícia Militar foram mortos. Um deles é o 3º Sargento Manuel Wagner Silva Souza e o Cabo Márcio Carlos de Souza. Além deles, dois policiais ficaram feridos com um tiro no pescoço e o outro no braço. Tudo aconteceu entre um conflito de bandidos e policiais. E a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que o Secretário de Segurança Pública, o Coronel Bonatis, determinou uma adoção de todas as medidas para o resgate dos militares que estão a caminho de Manaus. E o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel Ayrton Norte, desembarcou hoje pela manhã no município com mais 40 PMs para a caça dos envolvidos na morte dos PMs. Mais informações você acompanha aqui no Portal Norte de Notícias. E eu sou Aline Bindar.